e aí a verdade tá certo 23 porque eu esqueci que a gente conheceu ele quando ele tinha vinte e pouca vinte e vinte e um eu tava com 22 23 agora eu vou fazer 26 Homem é preso Por tentar matar vidente Que disse que ele iria para a cadeia Caralho Caralho Que noite isso é essa É cara É cara Ai caralho Mitologia grega 90% é isso aí Muito bom Vamos embora Para você é pequeno É só que você nunca ficou com ninguém Eu vou gravar um vídeo Vou gravar um vídeo E eu lascando Chega Ai Nossa que nojo Eu não preciso dessa vergonha Foi seu namorado que começou Problema de vocês Problema de vocês Você Você É uma badia Filha da puta Desculpa Perdão Perdão Eu fiquei assim Nossa Chele você fica dando golpe pesado sem a carga Não te interessa o que eu faço das minhas balas não Toma no seu cu Ai A gente conseguiu passar a primeira passinha em tudo mesmo Então Eu vou quitar Caraca merda Vou roda roleta Roda roda roleta Escolha uma letra R de Rino D Rino D é com H Eu sei É Rihanna Não é Rihanna não É o nome Guilty Você sabe que nome não faz Não tem sentido Não bota pressão na bicha que ela surta Calma ai deixa eu caçar a orb Pelo menos eu dou duas ult Só um momento Tem uma coisa que eu não sou aqui Que a vinha é desejado Nossa Que que eu fiz Eu nem tô perto de tu Torre Eu acho que o Jack tá ficando louco Por que né Não foi Ele virou pra mim e falou É luz viu Luz viu cara Oh meu deus É louco né É que você perdeu o dia do Guilherme Luz É É luz Aliás Guilty Isso vai sair no highlight Aliás Você tá fazendo highlight Tá Só isso Então né Oi Ok Aqui ó Entrou o outro aqui ó Olha aqui Você não vai falar com a minha dona Carla Aaaaaa Gabriel Amizade igual você fez com a dona Celina Gabriel Gabriel Agora você não vai falar mais nada Eu posso sim Eu estou vetando Gabriel Saia daqui você Gabriel Tá achando que travesti é bagunça Gabriel 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 Sua irmã vai morar em São Paulo Você esqueceu o Guilherme Entendi Esqueceu Eu tinha pego só 3 Então não ia fazer diferença Hoje é o Guilherme Tá desativado O que que eu fiz Ele tá com raiva de mim Kev Porque eu me matei com o Rocket Launcher Entendeu É trauma Como que você conseguiu É trauma Como que você conseguiu essa proeza A Michelle entrou na minha frente Gente 80 Deus me livre Gastando exatos É Um litro de gasolina pra cada 20 quilômetros É verdade Eu quero Tem que o carro do Carlos não pode não Porque ele é roubado É mentira meu carro Não é roubado Ele é que tá de mentira Olha eu tô falando sério O convite tá feito Venham Marquem um feriado aí Agora a casa é grande O apartamento é bem grande Dá pra todo mundo É Tô falando sério Combinem aqui com o Guilherme Combinem com o Gabriel Entendeu É que é difícil agora Contatar o Gabriel Ah essa coisa Mas tem o Não escuta O que o Guilherme Está falando Nesse momento Ele entra batendo na mesa Ele entra batendo na mesa Ele não entra Se não o moleque vai parar Vai morar com a Michelle Não vai dar ruim Tia é que nós não conseguimos Machar o Gabriel Não minha filha Pegar Pô não Cacete Eu só consegui pegar um Vai pô Vai pô não pô Vai lá vai lá Não vai pô não pô Não vai pô não Que isso Não 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 vai pô não pô É isso Daí é fácil Vai pô não pô VINFERNO Olha o tanto de moleque que eu matei Olha o tanto de moleque que eu matei We tried so hard and get so far Absolutamente ninguém Então Não minha filha Gabriel Ele sai do serviço Ele sai do serviço Vai pra lá E de lá E do web serviço Gabriel tá estudando Tá fazendo estágio Que nem Trabalhando que nem um Fih da puta Ele tá tentando fazer você virar avó O problema é esse Cuidado viu Vai tomar Eu tô doida pra vir uns filhotinhos gordinhos Não Pode parar Que filhote cara Não vou entrar nesse assunto aqui Tchau pra vocês Ai meu Deus Mãe eu vou sair Fica com meu filho Deixa Deixa aqui É mais casada não Vai falando nisso Michele Eu dei médica Eu dei médica Com outra guria Ah eu não quero saber não Você não me escuta Só que ela né Eu conversei com ela Só que ela Acho que mora aqui Vai fazer faculdade Do lado aqui Manda print aí Posso caralho Não manda print não Eu quero saber Manda aí Posso Ela é gente Não Ela é bonitinha Só que ela Ela me mandou lá Pode deixar Que assim que eu voltar Eu te aviso É Tá que nem A gente Quando a gente vai numa loja Que eu tenho que tá cara E você vai pra vendedora Vou Daqui a pouco eu volto E eu compro É muito melhor Que nem o Carlos Eu vou comer e já volto Ó quem chegou Morra desse celular Véio Ai ele voltou Meu Calou Não morre mais Até desconectei você Carlos Cuririz Cuidado com os bichos Que tão nascendo Vem sei lá Peguei o elevador Pro inferno Pronto Como é que tu sobreviseu Porta 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 Tá com imposto de renda A função nega imposto também Meu Deus Peguei o elevador Eu hein Viver o Guilherme no foco Eu não, tudo que vai volta né, ta vendo? Que ótimo! Na esquerda... Quadrado... Mas eles preferem fazer isso, beleza então. Cerebro de pin. Cerebro? Não, não, não. Como é que tu sabia se a relíquia tava comigo, cara? Ué? Eu chutei. NÃO! NÃO! WIPA! Mas por que? Eu e você pegamos a relíquia. Ué, qual o problema? É, não apareceu nada aqui lá no... Não, não tem problema trocar... Não, lá no final... Lá no final era... MEU DEUS! Eu não pego o overchute, porque eu recebi o seu diamante. Na esquerda é viajante e frota. Tá bom. Cadê ele? Viajante e frota e estaca. É frota e frota. É estaca, cara! Isso, vamos atirando o triângulo. Que não é nenhum dos dois que a gente falou. Caralho, o ponsoide tá fumando. É estaca, cara! Cara, é estaca! Caralho, o ponsoide. Que porra é essa, cara? Caralho! Ok, Michelle. Da... Meu Deus! Meu deus? Meu deus? É chorinho, cê da puta. Depois dá pra ouvir. É chorinho, cê da puta. Meu deus. É chorinho, cê da puta. Eu conheço. Ai. Deixa o Eduardo pegar o primeiro aí, aí já fica livre e é isso. Quem me explicava direito? Mano, deixa eu pegar o que ele... Vou deixar, eu vou pegar aqui o primeiro, beleza? Não, pega o primeiro! Nossa, calma! Caralho, menina! Vamos ver. Aqui na esquerda é quadrado, tá já. Eu tô andando em cima da cabeça de alguém. Quem vai pegar o que? Eu tô de poço, tá? Agora você põe o poço, né? Eu tô bandida! Meu Deus! Você tá zoando. Tô falando sério. Não, você tá zoando. Tô falando sério. Pro seu bem, fala que você tá zoando. Não, tô falando sério, velho. Não, não. É só pra não garantir o banho... Não, eu tatuei o Felix da Ave Binária, velho. Tô falando sério. Você é um idiota. Nossa, Michelle! Você acabou de falar que eu conquistei o espaço do seu coração em relação à amizade. Já perdeu! Já perdeu! Já perdeu! Ele é pequeno. Tira o espaço rápido. Como é que eu morri, porra? Graças a Deus. Ô, Kevin, escuta aí, beleza?